Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Tchau! 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 Oh, meu Deus do céu! Eu te amo! Tchau! Dormiu. Agora eu vou continuar dobrando as roupinhas, separando os conjuntinhos. Isso é viajar com uma família de seis pessoas. Desde a última imagem de eu fazer no cabelo, teve um grande pulo, mas não deu pra filmar mais. Porque até o mar todo mundo fazia a minha maquiagem, cuidar da Rebeca, trocar a Rebeca, colocar as malas no carro, pegar as coisas de última hora, pegar os sapatos que esqueci. Acabou o cartão da minha... O Ricardo vai de moto, porque ele vai ter que voltar um pouquinho só mais cedo antes da gente, dessa aventura. Mas vai ser... Oh, papai! Mas vai ser muito, muito, muito especial. Vocês não sabem por completo o que é, vocês sabem um pedaço do que é. Vamos chegar lá. E o mais legal de tudo é que é pertinho de casa. O bom de morar aqui é porque a gente mora perto das coisas. Porque se a gente tivesse que viajar... Bye, bye! Porque se a gente tivesse que viajar pra qualquer outro estado, nessa situação, eu acho que agora não ia ser o momento, sabe? Quem tá animando, levanta a mão! Eu! Olha aqui pra mim se você tá animado de verdade! Aí sim! Gente, onde estamos chegando? Que sonho! Olha essas mansões, gente! Olha essa que moderna! Olha que moderna! Olha que moderna essa! Olha essas modernas! Eu quero uma casa moderna, gente! Eu quero uma casa moderna! Olha, uma casa mais maravilhosa que a outra! Olha o sol! O pôr do sol na Flórida! Nossa! Que casa linda! Mamãe! Mamãe! Ok! É! Oh! Mas gente do céu! Tem uma sala de cinema! Não! Não! Wisconsin! Wisconsin! Meu Deus do céu! Filho! Mamãe! Eu sei! Eu não acredito! Eu não... Gente, não vamos fazer passeio nenhum! Vamos só ficar na casa! Gente, eu não tô conseguindo... Oh! Olha que coisa linda! Gente, duas mesas! Mamãe! Que isso? Acende as luzes! Olha essa sala! Que chiquérrimo! Gente, lá fora! Lá fora! Uau! Que lindo! Olha essa cabana! Eu não acredito! Olha! Tem um fire pit! Eu não acredito! Mais fire pit! Ai, Beca! A gente vai ter que ficar uma semana! Que que é mais fã? Olha isso! Meu Deus do céu! Que espetáculo! Não tô acreditando! Gente, o olho não faz jus! Olha aqui de fundo! Gente, agora que o... Tem duas geladeiras! Tem batatinha... Tem dois fogão! Fogões ou não... Fogões ou não... Fogões ou... Acho que eu nunca precisei falar dois fogões! Dois fogões! Dois fogões! O que que tem na geladeira? Mickey Mouse! Será que tem Mickey Mouse? Força! Força! Tem sorvete! A gente vai jantar! Tem iogurte! Tem leite! Tem coffee creamer! Morango! Não acredito! Olha quanta água! Qual que você gostou mais do primeiro andar? Henrique, você tá combinando com a casa! Nem sabia que era a casa toda azul! Gente, olha aqui! Tem um... Olha! Tem uma mini cozinha aqui! Acende a luz! Só aqui... Olha! Acende aqui! Só aqui embaixo! Vamos contar quantos quartos tem! Um... Vamos lá! Vamos contar! Vamos contar quantos quartos tem! Dois... Três... Quatro... Quatro... Seis... Não! Não, quatro! Ó, vem ver! A gente acabou de pôr nossa mala aqui! Sete! Mas, ó, então tem um... Um... Aqui... Aí, a sala de cinema... Logo na entrada... Aí, aqui, a lavanderia... Aí, dois quartos... Uuuu! Eu acho que tem lá em cima ainda! Ó, segundo quarto... Quarto... Olha! Esse... Já até perdi a conta! Esse é o terceiro? Quarto, filha! Olha que lindo! Todo rosa! Todo não, mas com detalhes rosa! Uuuu! Que espetáculo! Aí, tem um banheiro aqui! Nossa, gente! Que capricho! Olha! Que banheiro espetacular! Tô apaixonada pelos quartos! E qual mais? Eu já me perdi! Tem mais um! A gente viu esse? Tem esse, ó! Ah, não vimos esse! Esse é o azul! Olha! Tudo tem televisão, armários... Ó, outro banheiro! Olha o tamanho desse banheiro, gente! Acende aqui! Olha o tamanho desse banheiro! Box, duas pias... Uuuu! Nossa, dá pra nossa família inteira do Brasil morar junto aqui! Já pensou? Eu vou subir, porque eu quero ver a cara de você! Eu também não vi ainda! Calma, devagar, devagar! Não, não! Não pode passar, mamãe! Ó, mas não abram nenhuma porta! Tá bom? Que que é isso? Uuuu! Nossa, duas TVs? Não acredito! Olha essa parede de cara! Isso não é... Nossa, gente! Amor, dá pra acender mais! Olha, tudo que eu vi na parede é corte! Não, espera, espera! Olha essa mesa de bilhar! É um... É um... Camaro! É um camaro! Uau! Uau! Que fancy! Gente! Gente, que chiquérrimo! Olha com esse fundo... Para o campo de golfe! Gente do céu! Olha esse quarto! Uma super porta lá pra fora! Olha aqui! Meu Deus do céu! Tem banheiro, hein? Tem banheiro, todos tem banheiro! Ah, não é o Master, não! Porque normalmente o Master e o banheiro é grande! Aí aqui, ó, o banheiro... Gente, não tem fim essa casa! Gente do céu! Tô chocada! Oi! Olha a piscina! Henrique, pega o livro, senão você não vai achar nunca mais! Gente, essa mesa com um camaro... O que que é? O que que é? O que que é? Ah, longe! Pera, pera, pera! Oh! Não tô entendendo qual que é das duas! Charlie! Olha aqui o Super Hero! Que que é isso? Ah, não! Gente, que maluco! Tem uma TV ali, uma TV aqui embaixo... Gente, eu não acredito! Olha lá, olha lá, olha lá, Charlie, pega a arminha! Próximo! It's a game room! Meu Deus do céu, que loucura! Nossa! Que espetáculo, que espetáculo! Que diferente, que... Parece que você entra em outro mundo, né? Parece que é uma casa, né? Gente, eu tô chocada! Eu tô chocada! Oh my gosh! Tem mais? Tem mais? Tem mais, gente! Tem mais! Não acredito! Não, não acredito! Eu nunca vi nada parecido! Eu nunca vi nada parecido! A Beca tá adorando! Ela não tá nem aí! O que que é? O que que é? Gente do céu! O que que é isso? Gente, é um palco isso aqui! Não, não tô acreditando! Não, não tô acreditando! Mais cama, né? Cama, cama, cama... Isso aqui... Mas... Não! Quem vai dormir no... Olha lá, cama, cama... Quem vai dormir no... Bom, o Charlie aqui não é! No do Karaoke! Meu Deus do céu! Nossa, gente! Eu não sei, eu não sei o que fazer! Uau, uau! Uau! Vamos... Eu vou ligar aqui! Ai, achei as luzes, gente! Não... Pior que não dá nem... Não sei nem como escolher o qual! Eu acho que tinha que dormir todo mundo no do Star Wars junto! Mas acho que o Charlie não vai rolar! Então, peraí! Esse é o Game Room! Ah, aqui tá um pouco mais claro! Agora a gente tá se situando! Vamos lá! Olha, gente! Meu Deus do céu! Olha aqui! Olha a cama! Olha a cama! Gente, cada cama tem uma TV! Olha aqui o controle! Enrique! Vamos ver se funciona! Vamos ligar aqui! Mas... Meu Deus! Ah! Smart TV! Com tudo que você precisar! Posso dormir aqui! Olha! Tem tudo luz! Meu Deus do céu! Olha os... Olha aqui! Os capacetes do Star Troopers! Meu Deus do céu! Eu tô chocada! A escada lá pra cima! E olha isso aqui pra você brincar! Não acredito! Pra você brincar de atirar! Não acredito! Aqui pra você deixar carregando! Nossa! Eu não sei nem que existiu uma coisa dessa pra você pôr na sua casa! Olha isso aqui, gente! Que detalhes! Não! Eu tô... Dá pra acreditar que a gente tá dentro de uma casa? Não! Não dá! Não dá! Meu Deus do céu! Não! E esse negócio de games forever? Tipo... Forever and ever and ever! Enrique de Deus! Pac-Man! Ae, Vi! Vamos fazer uma gincana! Quantas TVs você acha? Faz um estimate! A gente tem que fazer no domingo! Quando a gente entender melhor! Uma estimativa! Chuta! Mais! É? Cada cama tem uma, amor! Eu vou chutar 25! Tá! Vamos lá, Beca! E você? Você vai dormir no Star Wars? Você? Eu vou desistir a você lá! Tá bom, amor! I love you! Não! Só de quarto! Deve ter uns 10 quartos! É, sei! Então... E tem trocentas TVs em cada quarto? E fora assim, aqui, aqui e ali... Não! Deve ter muito mais que 25! É? Tô chocada! Gente, eu tô chocada! Não sei porque eu tô tão emocionada! Não sei! Entesis, eu tô chocada! É? Não sei.